Fala aí galera, meu nome é Patriota e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dos patches que saíram no Overwatch que vocês vêm me pedindo muito pra fazer comentário a respeito disso, mas eu não consegui fazer por vários motivos e acabou que pôr coincidência hoje no dia que eu tinha escolhido de fazer esse vídeo eu dei uma lida a respeito de algumas coisas dos personagens que mudaram eu venho lendo o fórum, acompanhando o fórum direto, eu venho acompanhando sempre o Reddit do Overwatch também pra ver o que as pessoas estão reclamando, o que elas estão gostando e acabou que hoje saiu este Summer Games que está na tela de vocês aí agora bom, é... já deu pra perceber que são... já tá tarde aqui, eu tô até com o pijamão aqui, a calça aqui, não sei se dá pra vocês verem a calça aqui bolada da dormida é... bom, vamos lá, eu vou tentar ser o mais rápido possível a respeito desses patches que vieram agora é... primeiro, eu vou falar só dos personagens das coisas principais que aconteceram eu fiz uma anotação aqui, minha... minha fedorenta aqui, mas acho que dá pra falar um pouco bom, no dia 19 de julho saiu um patch que aumentou em 10% a ult do Bastion ou seja, ele tem que... ele demora 10% a mais pra carregar ela não sei se vai mudar muita coisa ou não, mas tudo bem, acho que já é um... é um tipo de nerf, né a ult da... da D.Va... a explosão dela agora demora... ao invés de demorar 4 segundos ela demora 3 a ult não mata ela mesma e o escudo dela foi modificado ah, e também a ult dela demora 15% a mais... não, diminuiu 15% da ult dela então ela carrega mais rápido a ult, a ult dela explode mais rápido e ela não se mata na ult, cara porra, meu irmão... aí, eu tô vendo uma choradeira da D.Va, tô vendo uma choradeira da D.Va já no fórum já vi, ó, um tempinho, mas não é a respeito disso, acho que é a respeito do escudo dela também que o escudo dela modificou agora, o escudo dela antes você apertava o botão, ficava com aquele escudinho na frente bloqueando os tiros e... vai que saiu a música do jogo aqui? Estranho... bom, ficava com aquele escudinho durante, sei lá, 3 segundos, 4 segundos e depois saía, beleza agora não, agora você tem tipo uma barra de carga ali que você aperta, enquanto você estiver segurando o botão do escudo você... é, você fica com o escudo ativo e você tem uma energia que você vai gastando com ela no 100%, ela dura 4 segundos, eu acho, e se você esvaziar a tua barra inteira demora 10 segundos pra ela completar a barra, mas só que não precisa estar completa pra você usar bom, pelo menos é isso que deu pra entender da parada, que eu não joguei com ela ainda, galera eu não joguei, mas eu tenho quase certeza que é isso, eu vi alguns vídeos é... e o que é mais da D.Va também ah, esse botãozinho, galera, vocês podem mudar lá nas opções do jogo você pode trocar e colocar... colocar pra só apertar uma vez e ele ficar ativando o tempo todo e você apertar de novo e ele sai, assim como tem na corrida do soldier, tem na... como é que é o nome? na scope da Widowmaker, tem vários personagens que você pode fazer modificações só pro personagem, entendeu? é bom vocês darem uma olhada lá nas opções a Lucy do... a... a... a Lucy do ult... a ult do Lucy aumentou em 10% também, então demora 10% a mais pra carregar a ult dele é... a Mercy, a Mercy aqui é uma parada se vocês vêm assistindo os vídeos aí, vocês sabem que eu tô viajando, né, galera? isso aqui não é a minha casa, eu tô... eu não tô em casa, eu tô viajando eu vou ficar até dia 30 de setembro fora, por isso que eu não tenho jogado Overwatch com as coisas novas que têm saído mas pelo que eu tô vendo aqui no computador, acho que dá pra rodar um Overwatch de madrugada a internet aqui parece que é boa, mas daqui a pouco eu falo sobre isso então vocês sabem que eu venho reclamando da ult da... da... da Mercy há muito tempo tem porra, dois meses que eu reclamo da ult dela, carrega muito rápido ela levou um nerf na ult, ela demora 30% agora mais pra carregar a ult, só que... ela levou uns outros buffzinhos de leve, é... o boost dela de dano, o mouse 2 dela, tá dando mais dano mas não estaca com duas murches ao mesmo tempo ahn... ela consegue usar a ult dela e... andar ao mesmo tempo antes ela ficava travada, então dava pra dar na cabeça dela com facilidade tem bastante nego que reclamou no fórum a respeito disso porque uma forma de você dar counterner era você pegar um mec que dá um tiro na cabeça dela ou qualquer outro personagem tirar na cabeça e você tinha a chance de matar ela antes dela conseguir levantar todo mundo, que era difícil, mas... eu acho que isso... tá bom assim, não tem problema de botar ela pra andar e ela pode andar, né? e ela reseta o guardian, que é aquela skillzinha que ela voa na direção do cara então se você voa na direção de alguém, reseta, você pode usar de novo pra uma pessoa que foi ressuscitada atrás então seria isso, pra você fugir não sei como é que tá essa... deve tá bom, né? ela deve tá bem... ela não tem como fugir direito, a não ser usando isso, né? às vezes você simplesmente voa nas pessoas assim pra poder ressuscitar a galera bom, Roadhog, outro personagem que precisava tomar um nerf na ult ele levou um nerf fenomenalias 45% a mais pra carregar a ult dele então porque era foda mesmo, se puxava alguém, acertava um tiro em cheio ele tava de ult pronta praticamente, era ridículo era um dos personagens mais fáceis de carregar uma ult no início do jogo fora a Mercy, cara, a Mercy é ridícula acho que tem um vídeo ainda pra sair que vocês ainda não viram que eu e o 7 a gente fica de sacanagem zoando com a Mercy e eu fico de Reinhard, eu abaixo escudo, começo a levar tiro quase que eu tô pra morrer e levanta de novo a ult dele carrega em 10 segundos, 15 segundos é uma parada patética e eu não sei nem se esse nerf afetou muito Bom, Soldier, uma coisa que o pessoal tá reclamando muito desde que saiu o patch foi o Soldier o Soldier na ult dele aumentou em 10% e o recoil dele, que é quando a mira abre a mira abre daquele jeitinho antigamente se você atirasse, a mira abria, soltou, ela já fechava na hora pra agora não, você atira, ela abre passa alguns segundos e depois ela fecha depois que você para de atirar então o pessoal tá reclamando muito porque ele era bom pra ficar atirando de longe no tequinho só e agora não dá e aqui tá o cara o cara do momento que é o Zenhata o Zenhata ele aumentou a vida dele em 50 agora ele tem 200 de vida sendo que 150 são de armadura pra quem não sabe a armadura sempre que você tem armadura cada tiro que você leva diminui 3 ou 4 de dano se você tiver um pontinho de armadura ali e você levar um tiro você vai levar menos dano naquele tiro por isso que a Zaya é um capiroto pra você matar ela ela é chata demais bom, ele tem 200 de vida sendo que 150 é de armadura 50 é de vida normal deixa eu ver o dano dele do tiro normal diminuiu de 45 para 40 o botão alternativo dele que é aquela que tu segura e solta tudo de uma vez aumentou de 35 para 40 o dano os orbs tiveram a velocidade deles aumentada também antes era 30 agora acho que foi pra 120 o orb que é o negócio da cura que você taca ou o negócio de dano que você taca o debuff ou o buff e aumentou então chega muito rápido nas pessoas antigamente tu via ele voando assim outra coisa que aumentou também foi a ult dele que a ult dele aumentou de 200 de cura por segundo pra 300 de cura por segundo e a velocidade da ult dele dobrou então ele tá forte e o cara que teve mais choro de todos que eu já sabia quando eu vi esse patch eu mandei a mensagem pros meagles vai ter muito choro com o mccry o mccry já é mccry ele já é cry com o buff que ele levou o mccry vocês vão ver ainda os vídeos agora mas eu venho reclamando já nos vídeos anteriores que já saíram do dano do mccry de longa distancia eu acerto muito hs com o mccry só que quando eu encontro uma widow muito longe eu dou 3 hs nela ela não morre de longe o dano dele reduz muito na distancia quanto mais longe você tiver é menos o seu dano então acho que foi o ultimo vídeo o penúltimo vídeo de mccry eu cheguei na distancia tipo de jogar flashbang na widow eu acertei um tiro na cabeça dela ela ficou com isso aqui de vida isso aqui era dar um soco eu matava ela só que mesmo a widow maker no mesmo mapa eu atirei nela de longe eu dei 3 hs não foi 2 hs e 2 tiros no corpo então foi 2 hs e 2 tiros no corpo e ela continuou viva com isso aqui de vida então diminuía muito o dano eles reduziram essa distancia então você numa distancia muito longe você tava com dano full que é 70 de dano e na cabeça amigo é o deus nos acuda é 140 na cabeça então é muito tenso por isso que o mccry de perto quando você dá flashbang e dá um tiro na cabeça ele é muito letal então eles diminuíram isso você podia dar mais dano numa distancia longa tava muito choro tava muito 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 choro quem não acompanha o fórum era um chororô monstruoso por causa do mccry aí eu já imaginava que ele ia tomar um nerf por causa disso porque tava o mccry ele é muito forte eu gosto ele do jeito que ele é já que ele era e eu não tive a oportunidade de jogar com ele roubado que pô eu fiquei muito triste eu postei até no facebook e no twitter falando que eu queria jogar é mas não podia jogar eu tô um mês sem jogar overwatch e eu queria muito jogar com ele roubado cara ia ser muito bom cara ia ser muito bom muito bom bom mas e isso daí o mccry levou um um buffzão violento nele e o choro comeu solto aí saíram dois patches que foram pequenininhos que não tem nem o que falar foram coisas aleatórias que eles consertaram e dia 26 de julho saiu outro patch o outro patch foi o seguinte a ana a ana que eu ainda acho que vai tomar nerf ainda cara não sei não sei tá meio estranha essa tal dessa ana é eu não joguei com ela ainda o pessoal tava reclamando muito dela do do negócio dela dar o slip que é uma coisa que eu acho roubada é bom vamos falar o que 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 aconteceu nesse patch a ana ela ganhou um fire rate de 20% ou seja ela vai atirar mais rápido 20% mais rápido do que ela atirava você atirava tinha que esperar um tempinho atirava de novo então agora você vai atirar mais rápido esse tempinho é mais curto e o cartucho dela subiu de 8 pra 10 balas se não me engano é isso acho que é isso e teve um buff na ana que eu achava que ela ia levar um nerf e levar um buff que é quando você usa o teu slip o cara cai no chão se você tomasse um dano enquanto você tava caindo no chão tipo eu levei um slip eu caia no chão tomei um tiro e já tava de pé agora você tem 05 segundos pra levantar cara isso dá muita diferença galera isso dá muita diferença porque o combo que nego tá fazendo pelo que eu tô vendo que eu li e pelo que eu vi em alguns vídeos é slip tiro, bomba, tiro acabou morreu se é um gand morre se é uma 3 você morre 200 de vida, morreu não tem conversa então é jogou o slip o cara tá no chão dá um tiro ele vai começar a levantar no que ele começar a levantar você solta aquela bombinha que te cura e dá dano nos outros e dá outro tiro nele morreu morreu acabou então o chororô tá muito grande a respeito disso em relação a Ana no fórum é não sei se eles vão mudar ou não eles demoram um pouco pra fazer algumas modificações no jogo bom e o McCree teve um nerf nesse dia 26 também que diminuiu o range dele em 10 metros só que ainda continua um dano bom eu achei que porra ele tá melhor melhor do que quando eu joguei então eu não vou nem saber a diferença direito eu quando voltar pra casa eu vou jogar com o McCree melhorado se ele continuar do jeito que ele tá agora então pra mim tá ótimo que o McCree é um dos personagens que eu mais gosto de jogar fora 3 seria o Genji e ele teve um um buffzinho de leve no botão direito dele que agora ele dá um tiro ele dá um tiro como é que é? aumentou o fire rate acho que é isso de 15% agora eu já não lembro cara eu não tenho um negócio aqui não é nada a ver mas eu acho que é isso 15% a mais de fire rate eu acho que é isso e o quando ele solta flashbang que é o stun dele eu sempre falo stun no jogo que é o cara ficar boladão é aumentou eita tá ficando o que? é ele melhorou também você jogava flashbang você tinha que esperar 0.5 segundos 0.5 segundos 0.5 segundos meio segundo pra poder atirar agora você é 0.35 isso dá uma diferença cara porque você joga flashbang antes dela estourar praticamente você já pode dar um tiro antes você tinha que esperar um pouquinho pra dar um tiro você jogava o cara tomava o stun aí tu atirava agora não o cara já toma o stun tomando tiro então ficou muito bom e... teve um patch hoje que é esse daqui que tá na tela de vocês eu não sei nem se vocês conseguem me enxergar direito mas eu já tô falando bem é é o patch de hoje é vamos falar rapidamente algumas coisinhas que eu coloquei aqui que talvez tenha passado despercebido fora o summer games tem o a penalidade que é se você entrar na partida competitiva e quitar sair da partida antes dela acabar você fica 10 minutos sem poder entrar numa outra grandes grandes merda é e a escolha de caixas cara eu nem abri o jogo direito aqui ó abri o jogo dei uma olhada rápida no que veio aqui assim agora tipo entrei aqui na loot box e tudo mais mas não vi nenhum skin nada assim do que saiu novo então a gente vai ver junto mas a loot box em relação a loot box eu ganhei uma loot box aqui que eu vou abrir daqui a pouco com vocês e você pode escolher aqui ó loot box de normal e a loot box do evento que é o que eu vou falar agora com vocês bom é em relação a esse patch teve várias e vários vários paradinhas minors pequenininhas que foram ajustes aqui e ali monte monte alguns algumas coisas que eu acho que não preciso nem falar aqui pra vocês o mais importante que eu acho que vocês tivessem deixado passar essa penalidade aí e a escolha da caixa ali que talvez vocês não soubessem bom vamos dar uma olhada nas skins pelo que eu entendi nem todos os personagens ganharam skins então vamos olhar aqui rapidamente ó nada aqui na ana só você ver aqui ó todos os personagens tinham 10 skins agora ela ela tem 10 então ela não ganhou nada ou baixam 10 skins então não ganhou nada ou ganhou não não ganhou beleza diva a diva que eu sei que ela ganhou ó 11 skins então ela ganhou uma skin nova vamos ver qual é é roxa aham a maneira cara time do japão com a bandeirinha do japão e tudo maneiro é e ela ganhou spray novo olha o ônibus passando filha da puta vai cadê o spray não sei o que eu ganhei ó podia jurar que ela tinha ganhado um sprayzinho novo é o pior que eu não vi quais são os sprays eu não vi nada galera deixei pra ver junto com vocês aqui bom eu não vou conseguir achar essa porra agora não ó rapaz a arma tá vamos lá genji genji ganhou provavelmente do japão japão ou china japão japão bom maneiro hein cara curti ele hein ficou com o zoião vermelho branco sem muito frufi frufi preferir que porra as mudanças que eles fazem os clientes as vezes é que são Wheat esse gente que é muito feio também mas o ôh meu irmão olha o meu irmão esse tem aqui que maneiro cara esse aqui de carbono é legal esse chrome que eu não curto muito não muda muito talvez ele tenha capturar um spray aqui aqui ó ah eu ganhei isso daqui bom sei lá tem mais coisas aí e dando em relação às olimpíadas da vida ronces eu não ganho nada Junkrat não ganhou a skin, Lúcio com certeza não iriam deixar de ganhar, botar a skin nele, ainda não vi quais são as skins que o Lúcio ganhou, vamos ver, essa daqui não é, não é, acho que não tem preço, seleção, seleção brasileira, ó que irado, cara, maneiro, e esse daqui, maneiro também, mas eu não troco o Ribit e o Croc por nada desse mundo. Macry eu sei que ganhou também, ó, Macry, douradão, esse tá muito dourado, Macry, puta que brilho, e ele ganhou o do americano, Americans, que ele é americano, eu vi nos comentários de alguém falando que o Macry era lá da, sei lá, o Macry era japonês, um negócio assim, galera, não é não, cara, ele é tipo do velho oeste lá dos Estados Unidos, porra, maneiro, cara, maneiro ele, cara, mas o douradão é o douradão, maluco, na moral, meio douradão, deixa eu ver os outros aqui, putz, isso é muito feio, cara, meu Deus, tá passando carro aqui atrás, amei, não ganhou nada, Mercy deve ter ganho, com certeza ganhou, aqui, ó, sem preço, ó, legal, hein, cara, maneiro, mas, cara, não dá, maluco, as skins que eu tenho, que eu consegui nesse personagem, são as skins que eu queria, cara, não tem como trocar, Farah não ganhou nada, Ripper não ganhou nada, mas eu li no fora, alguém falando que o Ripper já tinha, eles deviam estar sacaneando, é o blanco, Reinhardt não ganhou, Roadhog não ganhou, Soldier não ganhou, what the fuck, meu Cristo amado, filha da puta, sai daqui, caralho, não ganhou, vamos ver, ela não ganhou, Simetron ganhou, acho que foram 10 que ganharam, né, ele ganhou, Torbio se ganhou, ó, o Torbio embolado, Torbio, ele é... Nossa, eu esqueci de onde ele é, cara, Sweco, acho, um concurso aqui, pô, tá ligado essa dele, hein, cara, achei maneiro, hein, galera, o que vocês acharam? Achei que ficou legal, cara, ficou bem, tipo, animada. E... O que? O que? O que? Caraca, a decepção foi tanta aqui agora com essa capa que chegou a acabar a bateria da GoPro aqui. Então, galera, o que eu tava falando é o seguinte, olha só, cara, deram um cover aqui no Pixel, tem que dar uma olhada de lado, vocês sabem que eu sempre que eu pego alguma coisa da 3, eu dou uma avaliada geral de cima pra baixo, eu tô de sacanagem. Achei que ficou maneira, cara, ela até. Ela tá meio, bem magrinha aqui, né, cara, não sei. Tem uma diferença aqui, vamos ver o Hot Pink, sei lá. Tem uma diferença, tem uma diferença. Bom, eu gosto muito disso aqui, ó, dessa parte da 3, isso aqui ali tá diferente. Tá meio estranho, mas tá maneiro, cara, tá maneiro, galera. A Widowmaker também ganhou uma, que é essa daqui, que eu achei que ficou legal até. Eu só não sei de que país que ela é, cara, ela é da França, né, eu acho que ela é francesa, viagem. É, é, o sotaque dela, o macacão não tem, então é engraçado, né, nenhum dos tanques homens tem, né. Azar, eu sei que tem que tá na capa lá da parada. Champion, ela é loura, cara, que bizarro. O que que eles botaram ela é loura, cara? Com o cabelo meio longo. Ela é ruivona. Acho que ficou bem, bem bizarro, né, deve ser de levantamento, é de levantamento de peso, né, tá com a cinta e tudo aqui. Russona. Gigantesmo, louco, a Zaya arrebenta, eu ou vocês todos juntos, cara, porra. E o Zenhata não ganhou nada. Então é isso daí, galera, é isso daí foi todas as skins e tem o evento também. Se vocês quiserem que eu tente jogar aqui, que eu grave uma partida jogando, vai ser bem difícil de jogar aqui nesse setup aqui assim, mas eu posso tentar jogar e postar pra vocês. Eu acho que eu consigo gravar. Vai ter que ser nesse horário, mais ou menos, meia-noite e tudo mais. Mas eu acho que eu consigo jogar um Lucille Ball. Ai, não, 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 não. Vixi, será que não entrou? Ó a barulhinha. Não, saiu. Bom, mas é isso daí, galera. Ah, a caixa, vamos abrir a caixa aqui, vamos sentir alguma coisa de legal. E é isso daí, vamos terminar esse vídeo por aqui, galera. Vamos lá, sorte. Será que os deuses da caixa dos alemães aqui existem? Deuses das caixas alemães. Abençoa essa única caixa que a gente tem aqui, por favor, deuses das caixas. Tem 100 itens novos. Vem uma skin, vem uma skin, vem uma skin da 3, será que a gente fica feliz? Vamos lá, galera, vamos lá. Abrindo caixa na Alemanha. Ah. Claro que não ia vir. Claro que não ia vir. Claro que não ia vir. Spray do Bastion. Smile. Sorria. Azai levantando peso. Player Icon, né? Fala do... Do Junkrat. E um lançamento de bolas do Zen Eta. Acho que seria isso. É, lançamento de Orbs. Não demos sorte na caixa. Ainda tem uma caixa dessa aqui normal pra abrir. Que eu não vou abrir só uma caixa que não dá muita sorte. Mas é isso daí, galera. Esse vídeo tá muito longo. Não se esquece de deixar aquele like boladíssimo aí embaixo. Se vocês gostaram do vídeo, de que eu faço vídeo assim, respondendo algumas coisas que vocês têm dúvida a respeito do Overwatch, deixa aqui embaixo nos comentários o que que vocês acharam. A opinião de vocês, o que vocês acharam desses nerfs e tudo mais. Eu leio todos os comentários, galera. Eu não consigo responder eles todos. Mas eu respondo pelo menos uns 10 por aí por vídeo. E é isso daí, galera. A gente se vê... Ah, calma aí. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo do Lúcio, se eu conseguir fazer o vídeo do Lúcio, esse vídeo vai sair amanhã às 5 horas da tarde também. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de... A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Se você gostou do Lúcio, se você gostou do Lúcio, se você gostou do Lúcio.